estamos construindo uma imagem em nossa mente aqui. Essa é uma ideia. Poderíamos dizer, é um objetivo. Então, gravamos essa ideia nessa parte de nossa personalidade. Essa é a ideia em nossa mente. Agora, o que temos que entender é que essa parte de nossa mente, a mente subjetiva, é, na verdade, inteligência universal. É isso que realmente é. Quando você grava essa ideia em sua mente subconsciente, você está universalmente em todos os lugares. Agora, para ajudá-la a pensar sobre isso, bem, aqui está o telefone. Vamos supor que você está em... deixa eu pensar... Buenos Aires. E... eu estou bem aqui. Na América do Norte. Toronto. E eu disco seu número. eu tenho você no telefone. Tempo e espaço não significam nada, porque eu entrei nessa frequência. Então, você e eu podemos nos comunicar. Estamos conectados. Uma pessoa está em Buenos Aires, ou você poderia dizer Singapura, você poderia dizer Xangai, e outra pessoa está em Nova York ou Toronto. Mas elas estão conectadas. Por quê? O tempo e o espaço não significam nada, porque você está lidando com energia. E está lidando com leis. Agora, quando você grava essa ideia na mente subconsciente, a mente subconsciente é inteligência universal. E... tudo! Em qualquer lugar do universo que estiver em harmonia, essa é uma frequência. Entenda isso. Essa ideia é uma frequência. Está operando em uma frequência. Então, tudo o que está em harmonia com ela começa a mover-se em direção a ela. Porque está em vibração harmoniosa e você a atrai. Agora... Passe para o próximo slide, Scott. Observe aqui por um momento. Soren Kierkegaard escreveu algo realmente ótimo sobre intuição. Ele disse, escute. Você tem que escutar. Você escuta com suas emoções. Só podemos entrar em contato com nossa própria fonte de intuição e sabedoria quando não dependemos mais das opiniões dos outros para nosso senso de identidade ou valor. todos nós tendemos a adorar algo. A questão é, adoraremos o Deus da opinião ou o Deus do nosso coração? Eu descobri que tinha cada vez menos para dizer até que finalmente me calei e comecei a escutar. Descobri no silêncio a voz de Deus. Agora, observe. você vai atrair para você tudo aquilo que precisar para manifestar a ideia em sua mente. Pensamentos virão até você. É a sua intuição que os capta e age de acordo com eles. Só porque você nunca foi lá antes, nunca fez isso antes, está tudo bem. É aqui que entra coragem. É aqui que entram a consciência e a sabedoria. Veja, a intuição é uma faculdade mental. Vamos voltar ao nosso slide aqui por um momento. Scott? A intuição está aqui na nossa mente consciente. É um dos nossos fatores intelectuais. Temos percepção, vontade, razão, imaginação, memória e intuição. bem aqui. Intuição é aquela faculdade mental em que a um nível consciente nós captamos pensamentos que estão voando em nossa direção. Estão voando em nossa direção. E quais são eles? É a energia que está em harmonia com você. Você tem que estar na frequência desse bem que você deseja. E você vai começar a atrair. E foi isso que Kierkegaard disse. Temos que começar a escutar. Nós escutamos com nossas emoções. Vamos prestar atenção ao que está vindo em nossa direção. Espero que tenham gostado do vídeo. Pessoal, um recado final. Se você quiser receber gratuitamente esse e outros áudios aqui do canal Tiago Borges, basta você fazer parte do meu canal do Telegram. O link para o meu canal do Telegram está aqui na descrição. Se você está gostando dos vídeos dublados aqui do canal Tiago Borges, curta, compartilhe e inscreva-se. Ajude-me a continuar dublando vídeos do nosso mestre Bob Proctor e de outros coaches internacionais. Fique com Deus. Um abraço do amigo Tiago Borges.